O adeus a Sergio Mamberti, esquadrão suicida no HBO Max e as primeiras impressões de Duna tá começando o Hiperdrive com as principais notícias do dia Mas antes de começar eu tenho um recadinho pra você Como você imagina o futuro da Amazônia? Como podemos criar uma realidade mais sustentável e tecnológica como Wakanda, por exemplo? O que podemos mudar no dia a dia, nas nossas escolhas de consumo pra que esse futuro seja possível? A Natura Ecos, uma marca que alia tradição e tecnologia com um olhar positivo sobre a nossa floresta te convida pra imaginar como será a Amazônia em 2050 Será que existe futuro pra nós sem a Amazônia viva? Acesse o link na descrição e conheça Raios e trovões é uma das frases que marcaram a infância de muita gente, a minha inclusive E hoje nos despedimos do ator Sergio Mamberti, o doutor Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum O ator morreu aos 82 anos em decorrência de uma infecção pulmonar De acordo com seu filho, Carlos Mamberti Além do saudoso doutor Vitor, Sergio construiu um legado no teatro, na TV e no cinema Atuou em peças como Inoportuno, de 1964 Pérola, de 1995 E na TV passou por novelas como As Pupilas do Senhor Reitor, de 1970 Pantanal, de 1990 E O Clone, de 2001 Já nos cinemas, Esteve em Toda a Nudez Será Castigada, de 1973 A Dama do Cine Xangai, de 1987 Entre outros O Omelete presta suas homenagens a Sergio Mamberti e deseja força para a família e para os fãs Cabiné of Curiosities é a nova série de Guilhermo Del Toro para a Netflix A produção será uma antologia de terror com nomes como Andrew Lincoln, Ben Barnes e Hannah Galway no elenco De acordo com o site Deadline, a série terá oito capítulos, incluindo dois contos originais de Del Toro E vai trazer histórias arrepiantes, grotescas e mágicas do jeito que só ele sabe fazer, né? A série ainda não tem data de estreia prevista Shang-Chi pode ser o primeiro filme da Marvel a não ter distribuição aprovada na China Isso porque o filme sequer tem data de estreia marcada no país Para entender melhor, é importante saber que para chegar no mercado chinês Os filmes estrangeiros precisam passar pela censura para garantir que os produtos não violem os valores do governo Ou apresentem personalidades com posições políticas consideradas incorretas Por isso, alguns analistas acreditam que isso vem do material base de Shang-Chi, o Fu Manchu Um dos símbolos que passou a ser chamado de perigo amarelo Isso pode considerar uma perda considerável em arrecadação de bilheteria Já que desde o lançamento de Os Vingadores em 2012 A China é um dos maiores mercados para Marvel Studios Ficando apenas atrás de Estados Unidos e Canadá Dito do modo, ainda há tempo de Shang-Chi receber aprovação de distribuição Mesmo que estreie por lá depois do restante do mundo Agora é esperar para ver Se você ainda não assistiu O Esquadrão Suicida Ou viu e ficou a fim de rever Saiba que o filme chega ao catálogo do HBO Max em breve No dia 12 de setembro o filme vai estar disponível para todos os assinantes Aqui no Omelete tem vários vídeos sobre o filme Tem o nosso veredito em live O que esperamos do futuro do grupo E quem é quem no novo esquadrão Caso você ainda não tenha visto e queira se preparar Alguns jornalistas já tiveram a chance de assistir a Duna O novo filme de Denis Villeneuve Que foi exibido no Festival de Veneza E olha, as opiniões estão divididas Em algumas críticas lemos que a parte técnica está incrível Que o filme é impressionante Mas o roteiro tem lá suas falhas Em especial a segunda parte que alguns definem como arrastada De acordo com a crítica da Variety, por exemplo Duna é um filme que ganha cinco estrelas em construção de mundo Mas duas estrelas e meia em narrativa Mas em compensação, o The Independent acredita que se tudo ir bem O filme vai revigorar o legado do livro Da mesma forma que a adaptação de O Senhor dos Anéis do Peter Jackson Fez pelo trabalho de Tolkien Duna estreia no dia 14 de outubro nos cinemas brasileiros E tudo indica que chega 35 dias depois no HBO Max Mas e aí, quais as suas expectativas pra Duna? Conta pra gente E antes de ir embora, vamos lembrar o que rolou aqui no canal essa semana? Teve entrevista com o diretor de Shang-Chi Um OTV especial com motivos pra você assistir A Lenda de Candyman Também teve bentô sobre Cowboy Bebop E um guia com tudo o que você precisa saber sobre o Star Plus O novo serviço de streaming da Disney Se você perdeu algum, já fica aí o convite pra você assistir Se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo E eu desejo pra você um excelente final de semana Beijo!